Cícil, aí ó, ó o que ela gosta aí, ó, mandar uma foto, mandar foto pra Djalma, buscada tudo, vamos dar foto. O colega me mandou aqui agora, velho, da liberdade aí, ó, pegou a mulher dele com esse vibrador aí, fazendo chamada de vídeo com outro homem, maior onda, velho, da liberdade, vai estourar, velho. Aí, o Cava não dá conta da mulher, ó, a mulher já compra o vibrador, filho. Oi, Fivete, diz que ela foi correr pra rua, ele atrás com o vibrador dela batendo no neve. Foi o maior exemplo, Fivete, é porque esse vídeo aí o cara não quer mandar, não. Acho que deve ter alguma porra no meio, tá ligado? Alguém conhecido no meio, não pode ser divulgado, mas pô, Fivete, esse daí, velho, diz que ela saiu correndo ele atrás com o vibrador.